Ganhar uma visão da selva inimiga avançada, né? E a gente tá vendo essa movimentação pelo lado do Maina agora. Vamos ver se funciona, porque a Dream Max também já tá se movimentando muito bem e já tá tendo luta na Rota do Barão. É, o Odisseus foi pego, chutaram ele pra baixo da torre, mas o 08 tá mal! E acabou sendo pego!